Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é uma história muito conhecida da maioria das pessoas. É a luta entre o pequeno Davi contra o gigante Golias. O gigante Golias e o pequeno Davi representam duas classes de pessoas. Golias representa aqueles que confiam em sua própria força e em seu próprio poder. Davi representa aqueles que confiam na força e no poder de Deus. Eu gosto de uma declaração do comentário bíblico adventista sobre esse verso que lemos no início. Ali nós lemos o seguinte, A motivação de Davi, expressa nessa ocasião e posteriormente em sua vida, não era a de fazer as coisas à sua maneira, nem de se tornar famoso aos olhos de seus companheiros, mas de fazer saber a toda a terra que havia um Deus em Israel. A preocupação de Davi estava com a honra de Deus e não com a sua própria honra. Isso nos ensina algo muito importante. Para que as nossas súplicas alcancem o trono da graça de Deus e Ele haja em nossa vida, precisamos ter a certeza de que tudo aquilo que estamos pedindo vai engrandecer o seu nome e que é da sua soberana vontade nos conceder. A vitória de Davi sobre o gigante Golias nos mostra também que há poder no nome do Senhor. Davi tinha apenas cinco pedras nas mãos e isso era muito pouco diante do tamanho do gigante e de toda a armadura que estava em seu corpo. Isso também nos ensina que quando estamos com Deus, o pouco se torna muito e não existe derrota quando enfrentamos os gigantes da nossa vida em nome do Senhor. No livro Patriarcas e Profetas, página 598, Ellen White escreve Deus estava a ensinar a Davi lições de confiança. Estava a adquirir uma apreciação dos cuidados que o grande pastor tem pelas ovelhas de seu pasto. Eu gosto dessa expressão, cuidados que o grande pastor tem pelas ovelhas de seu pasto. Isso me mostra que o Senhor cuida de cada um de nós como um pastor que cuida e dá vida pelas suas ovelhas. É muito confortador saber isso, não é? Porque todos nós temos as nossas batalhas diárias e dia a dia nos deparamos com enormes gigantes à nossa frente. Muitos deles estão com as suas fortes armaduras e armas para nos destruir. Mas não precisamos temer se estamos na presença de Deus. Sabe um momento que eu gosto dessa história? É o momento quando Saúl tentou colocar em Davi a sua armadura e Davi lhe diz Eu não posso andar com isso. E tirou aquela armadura e tomou o seu cajado, escolheu cinco pedras lisas no ribeiro, colocou-as no seu alforje de pastor, tomou a sua funda e partiu em direção do gigante. Mas ele partiu confiante, porque ele tinha certeza que Deus estava ao seu lado, que ele não estava sozinho. Aquelas vestes de Saúl representavam para Davi a força humana, mas aquelas cinco pedrinhas representavam para ele o poder de Deus. Você vai enfrentar hoje os seus gigantes com uma armadura ou com cinco pedrinhas e uma funda e no nome do Senhor? Você nunca será plenamente vitorioso, enquanto não se despir da sua couraça e tomar nas mãos cinco pedrinhas e uma funda e avançar contra os gigantes em nome do Senhor. Então, se você deseja nesse dia a vitória, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque essa história está na Tua Palavra. Obrigado porque o exemplo de Davi nos ajuda a entender que não precisamos de couraças, armaduras. O que precisamos é apenas cinco pedras lisas em nossas mãos e a Tua presença conosco. Porque se o Senhor estiver conosco, cinco pedrinhas em nossas mãos derrubará qualquer gigante que estiver em nossa frente. Eu não sei, Pai, quais são os gigantes que enfrentaremos hoje, mas o Senhor sabe e o Senhor pode nos dar a vitória. O Senhor pode ser através de nós mais do que vencedor. O Senhor pode, através de nós, Pai, nos ajudar a engrandecermos o Teu nome, a grandeza do Teu poder, a grandeza da Tua força, porque só conseguimos vencer os gigantes pela Tua força. Então, Pai, se temos gigantes emocionais, gigantes profissionais, gigantes acadêmicos, gigantes relacionais, ó Deus, ajude-nos a vencê-los pelo Teu poder hoje. Que o Senhor nos dê a graça de sermos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então, toma a nossa frágil vida nas Tuas mãos e nos dê a bênção que precisamos agora. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te suplicamos a orarmos neste momento em nome de Jesus. Amém. Então, não fique preocupado se você é pequeno diante do gigante que está à sua frente, porque o Deus que você tem, Ele é muito grande, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é invencível, Ele é imbatível. Então, confie nele e coloque as cinco pedrinhas que você tem nas mãos diante do Senhor e Ele vai fortalecer você para a batalha que você tiver que enfrentar neste dia. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí os seus comentários, a sua necessidade e nós vamos orar por você e também nos ajude a compartilhar este vídeo, impulsionando e dando a bênção também que outras pessoas precisam receber neste dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias e nos encontraremos no nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.